Fugit Draft com o desafio! Mas antes, só um recadinho. Estou 100% da minha gripe ainda, tá? Só pra avisar mesmo, tá? Minha voz tá diferente e tudo mais. É o seguinte, um desafio bom, já começou com o Ronaldinho Gaúcho aqui. A parada é tentar montar um time titular, um time titular inteiro, só com jogadores com playstyle plus. Só não vai rolar no goleiro porque não tem goleiro com playstyle plus. Não tem até o momento, eu acho que não vai ter nesse UFC. Então é o seguinte, da zaga ao ataque, só jogadores com playstyle plus. E eu vi um rumor, não sei se é verdade, que os Tots vão ganhar dois playstyle plus. Então, mano, vai ser embaçadíssimo os Tots. Estou louco pra eles lancem, falta pouquíssimo, né? Semana que vem sai, eu acho, dia 18, se não me engano. Falta pouco, falta pouco que vai ser doideira. Vai ter ai com o Tots, vai... Meu Deus do céu, chega logo! E aqui a gente já tem o Rodrigo ou o Boniface, mas vamos de Rodrigo, né, mano? Por enquanto, o início aqui tá tranquilo porque tem aparecido bons jogadores. Ó, já temos jogador de fogo, eu quero aquele Neymar de fogo ou gelo, hein? O Lauriente. É um ritmo interessante, tem um playstyle ali de veloce. Ele tem vários playstyles aqui junto nesse controle de bola, né? Esse aqui é o playstyle plus. Então vem pro time. Trio de ataque feito com sucesso. Vamos pra Meiuca. Boa, tá dando bom porque tá vindo só cara brabo, hein? Temos o Pedri, temos aqui o Veron, temos o jogador do Liverpool, o Arjeprosi. Eu acho que eu vou de Veron, ou o Pedri. Eu vou de Veron, vai. Dois icons também. Interessante, né? Contando os icons. Bulgoretska. Cartinha linda. Tá, 88 playstyle plus dele é de interceptação. Coisa maravilhosa. Será que a gente vai completar aqui o time inteiro titular já de cara? Talvez eu já tenha feito isso, mas nunca parei pra pensar, né? E como eu tô querendo fazer um draft desafio por semana, eu falei, mano, vamos tentar fazer um time inteiro com o playstyle plus. Botar esse zagueiro aqui. A gente vai ter que conseguir um zagueiro aí reserva já pra melhorar. Não apareceu nenhuma opção de playstyle. Boa! Boa demais! Olha o Van Dijk aqui, mano. Coisa linda. E o Eder Militão também. Vem, Donnie. Vai, manda, manda, manda. Ai, nenhum playstyle plus aqui, cara. Vou pegar esse jogador alemão mesmo. Quer dizer, belga que joga futebol alemão. Ah, além pelo lado direito. Ah, não é possível. Esse cara aqui não tem o playstyle plus vai ter que entrar pro time. E já na esquerda. Boa! Lizar azul sempre aparece. Agora ele apareceu numa hora muito boa. O goleiro, como eu falei, não tem. Não temos goleiros com playstyle plus. A gente pega o melhor possível. Cara, então falta pouquíssima coisa. Dois zagueiros e um lateral direito. Só isso. Será que a gente vai conseguir? Sem improvisar posições? Opa, cartinha de fogo a gente gosta. Então, bota lá pro time titular. Zagueiro com playstyle. Uh, lateral esquerda. Veio o zagueiro aqui. O Klaus. O Klaus nos ajuda na direita, hein? Tá bom, o Pastor é uma baita jogadora. Eu já testei ela. Mas a gente já tem o Lizar azul. O Klaus faz a ala pelo lado direito. Então, ele vai vir pro nosso time. E aí, quem perde a vaga é o nosso jogador aqui da Juventus. Faltam dois zagueiros, mano. Cara... Hora de aparecer lateral com playstyle. A gente precisa de zagueiro. Esse cara faz... Não, não faz a zaga, mano. Tudo bem. Vou pegar ele. Tá? Agora é torcer por um milagre e aparecer um zagueiro perdido aqui. A gente já saiu das posições ali da zaga, né? Esse aí de volante, a gente tá bem de meio campo central. Tem o Julio... Cara, o Julio era bola pra caramba. E joga de ponta. E tem playstyle. Então, eu posso escolher ele e fazer isso aqui, ó. Caso eu queira. Tá? Interessante. Interessante o bagulho. Tá ficando bom o negócio. E pra quem não assistiu, saiu o vídeo com a treinadora. Ela voltou, hein? Ó. Vai assistir no canal. Se eu lembrar, vou deixar o card. Se eu não lembrar, é só entrar no canal e ver lá. Acho que foi o penúltimo vídeo ou o último vídeo. O treinador está de volta. De bala. Benzema. Vou de benzema aqui. Cara, só falta ali, velho. Dois zagueiros, mano. Apareceu o zagueiro de novo, mano. Como é que tá aparecendo o zagueiro sem playstyle plus? Não é possível. Ainda veio esse cara que é bom. Ascenso também. Eu peguei esse zagueiro. A gente dá um up aqui nas águas, ó. A gente vai ficar por dois jogadores, mano. Uh, Messinho, cara. Ó o Zidane. Cara, Messinho lindo. Pior que o time tá top. O time tá bom, gente. O time tá lindo. Era aparecer dois zagueiros perdidos aí, velho. Uh, Modric. 88. Que cartinha doida. Temos o Raj também, tá? Também é bom de bola, né? Faz meio campo central. Vou com o Raj. Ó. Aqui vai ser qualquer um, né? Deixa eu pegar essa jogadora. Diane é brabuca. Mano, que draft é esse, velho? Na moral mesmo. Na moral mesmo, hein? Ronaldo fenômeno. Cara, juntamos dois Ronaldos. Que isso, velho? Nossa senhora. O que eu posso fazer é o seguinte. Meter uma improvisação. Ah, faltou um zagueiro, mano. Faltou dois zagueirinhos pra gente completar o time inteiro. Era o meu desafio. Fazer um time inteiro de playstyle plus. Faltou dois. Eu ia até montar outro time, mas... Mano, olha isso. Esse ataque aqui com o Ronaldinho Gaúcho fenômeno. Eu não lembro de ter juntado os dois no draft desse UFC ainda. Então a gente vai pro jogo assim. Tem o Messi também, cara. Messi, Ronaldo, Ronaldinho e Benzema. Ficou um absurdo. Pegar o nosso treinador, vai. Pegar esse treinador aqui. Nos deu um pontinho de entrosamento. E vamos pro jogo que o time tá bom, cara. É um time aqui de respeito. Quase conseguimos o time inteiro. Faltou os dois zagueiros. Gustavo Villani, tô aqui com o Caio Ribeiro pra comentar o jogo. O cara já achou uma... Nossa. Pegou meu goleiro de fogo. Esquece. Quase tomamos de cara já aqui. Ó o fenômeno. Ó o fenômeno. Aí, cacho. Ronaldinho pra fenômeno gol. Rapaz, que ataque lindo, velho. Tá maluco. Pô, até empolgado, mano. Vai, Liz Arrasu. Tem a boa girada, hein. Bola passada pro fenômeno. Vão se aproximando da área. Mano, olha o fenômeno. Isso. Ai, merecia. Ah, o cara desistiu, mano. Como assim? Na moral, assim mesmo, pô. Beleza, né? Beleza. Também time bom. Rapaz. Nossa, pra fora. Que sorte, mano. O cara já veio driblando geral ali. Agora a gente vai tomar. Bolaço. Bolaço saiu no meio de todo mundo, né? 1x0. Esse Cruyff também é brabíssimo, mano. Ó o Ronaldinho gaúcho. O cara entregou o presente, né? 1x1, cara. Que presentasse pro Ronaldinho pro bruxo. Aí, toma. Volta pra ele. Bola... Ih, na barreira. Ai. Ai. Mano. Não. O time entregou essa bola aí. Vai, vai conseguir. Vai tirar a bola agora, hein? Vai tirar a bola, ó. Como gira. Não dá pra fazer nada, mano. Nossa. Impressionante. O maluco ficou girando só e não dá pra roubar a bola. Aí, o Giuli. Giuli. Ai, ai, ai. Esse é brabo, mano. Esse é perigoso. Boa. E agora, hein? O Cruyff. Qual o Cruyffzinho, mano? Boa. Fechou bem agora a zaga. Ai, o Ronaldinho era lá na frente dessa bola, hein, cara? Era lá na frente dessa bola, velho. Aí, boa. Vai, 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 vai. Tem que dominar bem aqui o Ronaldinho. Bola. Tão perdido. Tocando o Ronaldinho. Ai, pegou o goleiro, mano. Que isso. Olha o Figo. Ai, ai, ai. Ai, ai. Ai, é o presente que eu dei. Toma. Caramba, o presente que eu dei, mano. O jogo tá muito pegado. E eu perdi um gol feito. E agora eu dei um gol feito pra ele. Ô, tristeza. Ó, o Ronaldinho. Ai. Ah, vou ser expulso agora. Deu um carrinho por trás. O juiz aliviou, mano. Ó, o Ronaldinho. Puxa. Puxa, Ronaldo. Ainda tem jogo. Pô, bola. Ele vai pro ataque. Ó, o Ronaldinho Gaúcho. O que que eu fiz? Eu sem querer toquei meu dedo, relei meu dedo aqui no analógico. E desativei o chute e ele meteu um drible nada a ver, mano. Ai, velho. Que besteira. Perdendo o jogo nos detalhes. Ah, vou tomar mais um agora pra ficar esperto. Aí, ó. Toma. Cara. Ai, que raiva, mano. Que raiva, velho. Entreguei, mano. Entreguei. Não tem o que falar, né? Perdi um gol feito. Aí, vai lá. Fez 2x1. Aí, agora eu vou brinco. Né? Brinco ali sem querer, né? Que eu errei mesmo. Meu dedo escorregou e foi o relógio que eu perdi o chute. A oportunidade de atacar. Ó o fenômeno. Ai, merecia, velho. Final de partida, infelizmente, 3x1, gente. Infelizmente, no segundo jogo, a gente foi eliminado. Infelizmente, eu perdi gol e entreguei a bola pra ele, mano. Que droga. Mas é isso. A gente quase conseguiu um time completo com o PlayStyle Plus. Faltou só os dois zagueirinhos ali. E vamos lá. Se vocês querem mais desafios, é só comentar aqui. E fiquem ligados que os TOTs estão chegando. Tamo junto e até mais.